E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda galera Tô aqui, ensinar vocês, eu vou deixar o link do site aqui pra vocês fazerem a sua conta NetEasy Beleza? Primeira opção, fácil, 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 fácil Você vai botar aí o que você quer pra logar Aquele 163, não adianta vocês tentar trocar porque não tem como trocar Porque essa é a conta chinês, tem a 163, tem a Yer, tem outra também Mas o 163 já é mais rápido, é sempre a primeira Então vamos lá, aqui na primeira você vai botar, vamos supor assim, é Tetinha gostosa Beleza, isso aqui você vai usar pra, é seu usuário Tetinha gostosa, arroba 163.com Esse é seu usuário pra você usar pra logar Embaixo você vai botar sua senha, vamos supor aqui Tetinha 1, 2, 3 Aqui você vai repetir a senha, tetinha 1, 2, 3 Beleza Aí a questão do número galera O número vocês vão vir aqui Tá chinês né, eu não sou da China, é claro Eu venho aqui, vou descer Vou procurar aqui o Brasil Brasil Beleza, botou o Brasil Aí você tem que botar seu DDD Mas lembrando, você não pode botar assim Não bote o 0 na frente Só vai lá, 21 Porque aqui a questão do meu é 21 Aí se você for de um estado que tenha o 9 Você não pode botar Vamos supor assim, é Inventar um número aqui Vamos supor Aqui no Rio já tem o 9 Então se eu fosse botar normal ia ser assim 9, aí vai 9, 8, 7, 3, 5, 5, 0, 1 Mais ou menos assim Mas ele não vai funcionar Você tem que vir aqui e tirar esse 9 do início Aí você vai botar aqui o código GXDXMN Aí aqui embaixo Você vai apertar aqui E você vai receber o código Depois que você receber o código Você vai botar ele aqui E é só apertar no verde Que aí sua conta vai estar criada Você vai poder entrar Aí normalmente nos jogos vai ter duas opções Uma azul e uma vermelha Você vai apertar na vermelha Bota lá seu tetinha gostosa Arroba 163 Vai aparecer pra você botar Pra você botar Sua senha Você bota sua senha Normalmente Eles pedem pra você botar seu nome E seu número de novo Pra confirmar Tá A primeira vez que você vai alugar Vai pedir Vai aparecer uma tela assim Na sua cara Assim Brancona Na primeira opção Você vai botar seu nome Caso apareça Caso não apareça De entrar direto no jogo Aí é suave Mas pra mim apareceu Porque é uma conta nova Então Você bota seu nome Caso você queira Ou bota lá seu apelido E bota seu número Seu número na segunda opção E na terceira você bota também Então é isso aí galera É isso pra você criar A conta NetEase Eu vou deixar O O link do site Pra vocês aí Tá Essa conta aqui Eu não vou criar Porque Eu já tenho uma Então Se quiserem usar esse nick Vocês podem usar Então é isso aí Se curtiram Deixa o like Se inscrevam no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima